Civil, através da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, detalha as investigações que resultaram nas prisões de três homens e na localização de uma casa que funcionava como fábrica de cartões clonados. As detenções aconteceram no dia 24 de junho. A Jéssica Cruz, ela vai trazer as informações ao vivo pra gente, virou pra cá e já pode acionar a Jéssica porque ela está nesse exato momento acompanhando todo esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Jéssica, você já aparece aqui pra mim, bom dia mais uma vez. Quais são os detalhes, né? Esse aí desmanche desta fábrica clandestina, como a polícia conseguiu descobrir tudo isso? Os indivíduos estão em petrechos, para a prática do crime, que acabam... Pois é, Diego, mais uma vez, bom dia. Olha, a polícia identificou um verdadeiro laboratório de cartões clonados. Era uma casa lá no bairro Aruana. A gente vai tentar conversar aqui com a delegada Mayra Moinho, ela que conduziu essas investigações através do DIPOC, a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial. Algumas pessoas foram presas, essas pessoas estão sendo investigadas por estelionato, porque são pessoas que fazem parte de uma associação criminosa, segundo a polícia, que iam até agências bancárias, entravam, sacavam dinheiro, tudo isso de forma irregular e clonando dinheiro. A gente vai ouvir o que a delegada está falando. A investigação é o retorno às instituições financeiras, das possíveis lacunas e brechas dos sistemas de segurança, para que isso fortaleça, e cada vez existem menos vítimas desse tipo de crime. Então, a delegada, como é que eles fizeram o que eles estavam aqui? Todos são de fora, eles percorrem alguns estados, sazonalmente aplicando esse tipo de crime. Como as imagens deles são expostas, se eles chegam com o rosto muito coberto, acaba chamando atenção da central de monitoramento. Então, por serem de fora, eles frequentam aqueles estados de onde eles não são naturais, com o rosto exposto mesmo, sem medo de serem reconhecidos, porque eles não são daquele estado. Então, sazonalmente, eles transitam pelos estados aplicando esse tipo de golpe. A gente acredita que o Renilson está aqui há aproximadamente um ano, e José e Jorge estão há aproximadamente três meses. Como era que eles chegavam até essas agências, tinham acesso a esses cartões? Como eles clonavam esses cartões? Nós eliminamos todas as possibilidades de que existam pessoas de instituições financeiras envolvidas. Nesse momento, é muito certo que eles atuavam com a instalação de equipamentos que filmam os terminais eletrônicos, conhecidos popularmente como chupacabra, levam para o laboratório, baixam essas informações no equipamento de informática, fazem a leitura e individualização desses dados e produzem cartões clonados. E aí, a partir de análise combinatória das senhas, eles passam a fazer as transações financeiras. Inclusive, dentro da casa deles, dessa casa que eles alugaram, foram encontrados impressoras, leitores de cartões clonados? Foram encontrados gravadores, leitores, impressoras, as combinações, cartões que eles usavam de base, correspondência da compra de equipamentos eletrônicos. Inclusive, um dos presos, o José, ele é técnico em eletrônica, e a gente encontrou equipamento de soldagem. Você vê ferramentas que, de fato, mostravam que aquilo não estava ali por mera consequência de andar neste mundo do crime, mas sim para a produção dos meios necessários para que eles aplicassem tanto a captação dos dados, a produção do cartão e a execução das transações. Eles eram conhecidos da polícia? Sim, Renilson é um velho conhecido, conhecido como paulista aqui no estado de Sergipe. Em 2011, ele e Jorge já estiveram aqui atuando, foram presos em flagrante, ambos respondem a processo, e Renilson tinha, inclusive, um mandado de prisão pendente contra ele por uma sentença penal condenatória. No dia da ação, nós estávamos lá próximo e vimos que havia um agente civil e teve o reporso da polícia militar para a apreensão dos mesmos. Foi no restaurante, lá na Avenida Maria Vasconcelos, na Aruana. Isso, como eu disse, a polícia civil foi procurada, as investigações ficaram a cargo do COP, e no dia da prisão, nós contamos com o apoio da polícia militar da área para realizar a prisão e a condução para o complexo, para que eles fossem flagranteados. Nos outros estados, porque eles não são daqui de Sergipe, também há mandados de prisão em aberto? Não há mandados. A gente já fez o contato com os estados de origem, com o Ceará, São Paulo e Pernambuco. Eles respondem a muitos processos, e a gente observa até uma característica do estado de Sergipe. Nós temos a praxe de não menosprezar um crime de estelionato, um crime de furto mediante fraude, um crime que, a princípio, tem uma coletividade de vítimas não identificadas ou que as pessoas imaginam que isso recaia somente sobre as instituições financeiras que comportam esses prejuízos. A gente tem que ver que crimes desse tipo afetam todo o sistema financeiro. Então, se vocês observarem, inclusive ações do próprio COP, em 2017, houve a Operação Cariri, que também desbaratou uma quadrilha cearense que vinha para o estado de Sergipe, realizava as extrações, clonagem e transações financeiras. Isso foi feito mediante uma investigação com material probatório muito contundente de que havia uma organização criminosa engajada na prática deste crime. Então, é interessante observar que aqui eles foram flagranteados, existia um mandado de prisão e não foram soltos na audiência de custódia, não foram afiançados. Justamente porque a gente se preocupa em trazer um material probatório contundente de que não se trata de um mero flagrante de estelionato ou furto mediante fraude, mas sim uma ação contumaz de uma associação criminosa de indivíduos que tem trazido prejuízos para o estado e para as vítimas. A gente imagina uma pessoa que tem, com muito sacrifício, juntado um dinheiro em conta e quando ela vai fazer uma compra, o cartão é negado, ela vai buscar um saldo e vê que foi desviado o dinheiro da conta. E essas vítimas entraram em contato com vocês? Sim, nós temos já aproximadamente 25 boletins de ocorrência, com 25 vítimas identificadas. Na data de ontem, uma vítima reconheceu a publicação da Polícia Civil de Sergipe no Instagram, reconheceu o Jorge como a pessoa que esteve em uma loja de posse de um cartão com seus dados e fez uma compra de mil reais em brinquedos. Essa é a importância de contar com vocês na divulgação das imagens e caso outras vítimas que não foram contactadas ainda sejam identificadas, que me procurem no Instituto de Ações Policiais para que a gente possa juntar essas provas aos autos. ...foram muitas pessoas que já tinham presidência... ...vamos aí com a falha de comunicação exatamente no link da Jéssica Cruz, mas como a gente já viu aí todas as informações acerca de como a polícia conseguiu localizar esse endereço, de como ocorreram também as investigações e quem seriam as pessoas que estavam participando desta oficina clandestina de cartões de crédito. Eu acho que...